As consequências de uma guerra vão muito além do que acontece nos campos de batalha. Garantir assistência médica a quem lutou pelo país é só uma das responsabilidades do Estado. Uma questão de direito e respeito que no Brasil nem sempre é cumprida. Na década de 1930, a Europa vivia um clima de tensão. A política externa da Alemanha era uma ameaça aos países vizinhos. Depois de ocupar a Áustria e a Tchecoslováquia, o exército alemão marchou em direção à Polônia. Então Hitler invade a Polônia em 1º de setembro de 1939. E aí Inglaterra e França declaram guerra à Alemanha e começa a segunda guerra na Inglaterra. No Brasil, o personagem de quadrinhos Zé Carioca e a cantora Carmen Miranda eram símbolos da política da boa vizinhança com os Estados Unidos, líder dos aliados contra Hitler. O presidente norte-americano Roosevelt se aproximou de Vargas, até que, finalmente, o Brasil também declarou guerra aos nazistas. Eu comecei a ver, lá no quartel, aquele movimento dos oficiais do exército andando por lá pelo quartel. Eu digo, o negócio aqui não está bom. Já a guerra já estava... É, já estava acontecendo. Já o povo já estava, já todo mundo sabendo que o Brasil ia entrar em guerra. 20 mil soldados embarcaram para o norte da Itália, uma região estratégica para os aliados. Era preciso conquistar Monte Castelo. Que era um ponto alto, onde o alemão tinha comandamento de vista e de fogo. Batalhas difíceis. Foram 239 dias enfrentando o exército nazista numa região de montanhas, onde a temperatura podia chegar a até 20 graus abaixo de zero. O gelo, muita friagem. As casamata de um metro por um metro para duas pessoas, dois soldados. Enquanto os soldados Alberto, Eurico e Genival lutavam no fronte, outros ficaram de prontidão no litoral brasileiro. Essa região do Recife, Natal, Fernando de Noronha, era de fundamental importância para um ataque à África e principalmente para linhas de comunicação com a África, caso os americanos entrassem na guerra. José de Andrade Saraiva estava entre os soldados que vigiaram a costa brasileira durante a Segunda Guerra. Ele ficava de plantão no porto do Recife. Era um orgulho muito grande saber que eles puderam contribuir com a defesa do país. Mas quando a viúva de seu José de Andrade precisou de atendimento médico, o orgulho da família foi abalado. Dona Elenilda é dependente de ex-combatente e, por isso, teria direito à assistência do exército. O momento que a gente mais precisou dessa assistência do hospital militar foi negado. Ela pudendo ter o direito aqui ao hospital militar e, de repente, ela cair no serviço público. O ex-marido de Dona Elzenir Machado passou pela mesma situação. Durante a guerra, Newton de Castro também vigiou o litoral brasileiro. Aos 75 anos, ficou doente e procurou atendimento no hospital do exército. Quando chegou lá, disseram que ele não podia ficar, não podia ser atendido, não podia ficar internado. Atenderam ele assim, de repente, assim, normalmente, né? Deram um remedinho, aí mandaram pra casa. No hospital, Dona Elzenir teria sido informada que o marido dela não contribuía com o fundo de saúde do exército e que, por isso, não poderia ser internado. Só que tem direito à assistência médica quem paga o Fusec, que é o Fundo de Saúde do Exército. Não pagou, não tem direito. Mas só o militar é obrigado a pagar o Fusec para ter assistência médica. Quem participou da guerra aqui ou na Itália, mas depois não seguiu carreira nas Forças Armadas, ou seja, retornou à vida civil, não precisa ter contribuído para receber atendimento hospitalar. Esse direito foi assegurado pela Constituição de 1988. Entretanto, ultimamente, o exército vem negando esse direito, mandando as pessoas para o SUS. Para fazer valer esse direito, Dona Elenilda e Dona Elzenir procuraram a Justiça Federal. Não é apenas essa assistência gratuita do SUS, como toda e qualquer pessoa tem, mas sim do braço das Forças Armadas em que ele estava vinculado. As viúvas venceram a disputa judicial. Como as duas são dependentes de ex-combatentes, elas têm direito ao hospital do Exército caso precisem de atendimento médico. Tranquiliza bem mais a família, né? Porque aí a gente já tem para onde levar com tranquilidade, né? A garantia tranquiliza, sim, a família e também ajuda a preservar um capítulo importante da história do país. A assistência médica é uma pequena recompensa aos soldados que estavam dispostos a morrer pela pátria, aqui ou na Itália. Eu tenho orgulho de ser um ex-combatente. E se ainda fosse novo e existisse outra guerra, eu seria capaz de ir novamente. Por isso que 60 anos depois, os veteranos da Força Expedicionária Brasileira e os ex-combatentes ainda são heróis no país. O sentimento maior é justamente esse, de gratidão. Porque eles fizeram no passado, para que hoje nós tivéssemos essa estabilidade democrática que nós temos hoje, né? Por mais terras que eu percorra, não permita a Deus que eu morra, sem que volte para lá. Sem que leve, fortifista, esse fez que simboliza a vitória que virá. Sem que leve, fortifista, esse fez que simboliza a vitória que virá.